e aí galera beleza hoje eu vou estar aqui jogando com a crise de natal velho caramba falaram que ela ficou muito boa porém vou jogar aqui no hangar aqui de boa estão ligados que aí não tá de sacanagem tão ligado que tem play não não curte muito ainda fmc ai velho que me tira eu tô ligado que o play que não curte muito um time de fmc porém como é que vamos ver aqui como é que o tipo de play se você sai né cara eu não vi aquele cara do lado mas foi um doblezinho de boa tranquilo doblezinho só para brincar mesmo o cara eu jogo muita leste cara porque você tem que jogar mesmo se você não jogar e acabou morrendo cara porque é muito caro você tá invadindo a base dos caras você não vai jogar um flash você vai entrar de peito aberto para você vai morrer eu vou me jogar um flashzinho que tal dá uma marotada né e aí vai dar tudo certo então vamos lá mas o flashzinho aqui ai olha 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 o bug galera você vira o bolto cara estava em cima o meio ele ele caiu e depois apareceu lá em cima com o vôo é muito escroto né nós vamos lá vamos gameplay review que o que tem presente aonde que tem o cara viu lá não eu não vou mais aqui pela frente porque se torna um pouco complicado como aqui do lado pela lateral e eu curti muito a mini use apesar da crise ser melhor que a crise ela é melhor que a mini use mas eu jogo melhor diminuiu o que melhor diminuiu estou jogando melhor diminuiu é que nem a série tem muita gente que gosta da type mas eu gostei mais da série consigo eu consigo jogar melhor caralho só assistência 90 de assistência galera tá me tirando eu consigo jogar melhor esse type eu acho que todo mundo aí tem ah não cara passei em cima da clay e sambando é mas é esse aí vamos game play é que fim falar 220 de assistência toda assistência eu sou o cara da assistência eu morri eu não quis correr porque tinha um cara ali provavelmente apareceu tá ali que eu eu não quero ver moreno dá nada e vamos e tudo vai melhorar ai moreu para tomou outro ai mano esse carinha de fama as cara ele me lasca cara morreu na minha play ninguém morreu na minha eu não sei lá tô assistindo esse cara assistência cara eu sou do assistência por que isso ai eu pensei que ia sair um doble 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 você não tá jogando nada de crisis de play não vi para 9 e para depois de play ai mano esse cara que tá me lascando cara olha só oito para 13 mas é só me matando eu morri já oito eu fiz para ele pode dizer cara eu também já é negativo já de tanto ele me matar e eu não vou mais atrás dele eu vou passar o lugar para mim eu vou passar o outro lugar para mim eu vou passar o outro lugar para mim eu não tô cheio para mim matar eu tô aqui de campo play de campo traz do rede brite matou o de play agora você pode o o o e o 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 Escuta, compartilha e adicione nos favoritos. Não esqueça de curtir nossa fanpage para estar por dentro das promoções. Beleza, galera? Valeu. Feliz ano novo. Ruiz.